E aí galera, esse aqui é um Alfa Romeo Giulia, depois eu coloco a data ali pra vocês. Tem uma capinha aqui, fácil de tirar. É essa a chave que eu uso pra ele, tá bom? Esse tem um parafuso realmente estranho, não tinha que ser um Alfa Romeo, né? E esse tipo de parafuso aqui galera? Depois que você tira o parafuso é só puxar isso aqui pra cima, que solta a pescada. É assim que ela é presa ali, tá vendo? A porta de trás é a mesma coisa, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.